Música Queridos amigos e irmãos, estamos às portas do Pentecostes, ansiosos de receber mais uma vez o dom do Espírito Santo para podermos anunciar com alegria a boa nova do Evangelho a todos. Nós não vamos para a missão contra alguém ou algumas coisas, mas para completar, para levar à perfeição a obra de Deus. Vamos para a missão com a finalidade de ajudar as pessoas a alcançar aquilo para o qual foram feitas. Para tanto, é preciso um olhar de esperança, pois um olhar negativo da realidade não é um bom começo para a missão. A ação missionária parte da realidade humana e da experiência cotidiana, convencida de que nela podem ser encontrados e indicados os traços do Criador e da destinação comum. O missionário busca as sementes do verbo espalhadas por toda parte, olha para a igreja como fermento do mundo, para a salvação do mundo em Cristo. Na exortação apostólica querida Amazônia, o Papa Francisco disse que, ao mesmo tempo que anuncia sem cessar o querigma, a igreja deve crescer na Amazônia. Para isso, não para de moldar a própria identidade na escuta e diálogo com as pessoas, realidades e histórias do território. Ser missionário neste chão da Amazônia é contribuir para a formação de uma igreja inculturada, isto é, de rosto amazônico. O missionário é o sujeito que vive o cotidiano das pessoas e as ajuda a descobrir o eterno que opera na realidade de todos os dias, descobrindo a ação de Deus escondida e presente em cada pessoa e na sua história. O missionário olha para as pessoas com o olhar do seu Criador para interpretá-las com os seus mesmos olhos, mostrando-lhes o que o olho humano jamais viu e não pode ver, indicando-lhe o homem escondido que geme para vir à luz. Em cada pessoa existem potencialidades ocultas de vida, cujas dimensões só o anúncio de Cristo, o homem e Deus podem revelar. Esta é a certeza e a força secreta de cada missão e de cada missionário cristão. Muitos hoje têm dificuldade em perceber o Evangelho como uma boa notícia. Se para os pobres o Evangelho pode aparecer como boa nova e esperança, para um mundo opulento ele é antes sacrifício, renúncia e incômoda assunção de responsabilidades. Quem está atordoado e sufocado pelas coisas do mundo e pela sedução das riquezas, não percebe a novidade do Evangelho. A missão é boa notícia porque dá à mais insignificante pessoa a certeza de que é insubstituível para Deus. É boa notícia porque o mundo não é apenas o que aparece visivelmente. É isso também, mas é também mais do que isso. É o início de algo infinitamente melhor. É boa notícia também para aqueles ambientes que não deixam espaço para o anúncio explícito, porque a missão estimula a pessoa a dar o melhor de si, apoia as forças do bem. Uma virtude típica do missionário, hoje mais do que nunca, é a paciência. É na paciência que possuíremos a vida, a nós mesmos, a capacidade de perseverar e a possibilidade de alcançar metas importantes apostando em tempos longos. Nós sejamos filhos do trovão, ativos em movimento, mas sem renunciar à mansidão evangélica. Bem-aventurados os mansos, diz Jesus, porque possuirão na terra. É na mansidão que alcançaremos os corações, não na estéreo polêmica ou no enfrentamento. Temos que falar mais por amor da verdade do que por aversão ao inimigo ou por um desejo inconsciente de nos afirmar. Então é preciso paciência e mansidão evangélica para não se enganar, para não perder de vista a centralidade do anúncio, para não confundir a periferia com o centro, para que não falte aquela simpatia crítica diante do esforço da pessoa. paciência e mansidão para ter o olhar evangélico e o coração que possa possuir a terra, do novo campo oferecido para a semeadura evangélica. Deus abençoe nosso trabalho missionário. Que o Espírito Santo venha renovar em nós o vigor, o ardor, para sairmos de nós mesmos e elevar o amor de Deus a todos. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto